Regina decidiu se aproximar de Inês para investigar a morte de seu pai. A Inês me quer como aliada. Olha, vai ser difícil de engolir, mas quem sabe assim eu descubra alguma coisa. E ela acredita que Beatriz não é a única culpada desse crime. Beatriz puxou o gatilho, mas a Inês, ela foi cúmplice. São as duas situações muito diferentes. Não, não, eu sei, meu amor. A Beatriz é a assassina. Mas as duas erraram. As duas têm que pagar. Hoje, Babilônia.